Uma suposta briga de trânsito E aí promoveram o tiroteio que aconteceu na cidade de Parnaíba Os dois foram baleados Um é do Piauí e está internado em estado grave O outro, o Valentão, é lá do Goiás, né? E já recebeu alta Um negócio feio, né? Dois homens que... Ei, Leilani? Dois homens pra defender a lei, a seriedade, né? Duas pessoas treinadas pra defender a sociedade Numa briga de trânsito, uma coisa totalmente desnecessária Poderia se evitar Eu não sei como não ocasionou de outras pessoas também ficarem feridas, né? É, os caras são preparados Tu é doido Vamos saber, o Hilder Moção tem informação aí, né, Leilani? Hilder Moção na tela do pancadão Já já tem a bancada do povo do Piauí, vai! O tiroteio envolvendo os dois sargentos da polícia militar Ocorreu neste local, aqui na cidade de Parnaíba Bem próximo a este cemitério Um dos sargentos, identificado por sargento Marcos Presta serviços Da polícia militar do estado do Piauí Lotado no segundo batalhão Major Osmar, aqui da cidade de Parnaíba O outro sargento, segundo as informações Identificado por Carlos Augusto É um sargento reformado da polícia militar Do estado de Goiás O fato ocorreu Neste local Segundo as informações O que foi levantada A discussão entre os dois homens Já vinha de uma outra área No momento Em que Eles pararam nesse local Bem próximo a esse cruzamento E começou Os disparos A polícia ainda não conseguiu Levantar as informações De quem começou A efetuar Os primeiros disparos Carlos Augusto Estava em uma moto Já O sargento Marcos Sérgio Estava Em um carro Muito possivelmente Alguns quarteirões daqui Eles iniciaram As discussões Foram diversos disparos Nas imagens Mostra, inclusive O sargento Da polícia militar Do estado de Goiás Sentado em uma cadeira Com uma arma na mão Um revólver calibre 38 Em outras imagens Gravada Por populares Mostra O sargento Da polícia militar Do estado do Piauí No chão Baleado As informações Apontam de que O sargento Marcos Levou Cinco tiros Três Na região Do abdômen Daqui Os dois homens Foram levados Para o hospital Disseu Aqui na cidade De Parnaíba Sargento Marcos Que acabou levando Mais disparos Passou por procedimento Cirúrgico Continua Na UTI Do hospital Disseu A situação dele É considerada Grave Já o outro Sargento Reformado Do estado de Goiás Que atualmente Mora na cidade De Parnaíba Recebeu dois disparos Este Recebeu alta Hoje pela manhã E foi para casa Na polícia civil O delegado Regional Que inclusive Estava de plantão Na central de flagrantes Informou Que só recebeu O procedimento No final da tarde E que A polícia Agora começou As investigações Para Saber Realmente O que aconteceu E de onde Partiu Os primeiros Disparos Para que possa A partir daí Saber Dos dois homens Quem é vítima E quem é acusado Já na polícia militar O comandante Da polícia militar Coronel Antônio Pacífico Informou Que somente Com o resultado Do laudo pericial É que se vai Iniciar Um processo Administrativo Por parte Da polícia militar Pois é Negócio complicado Aí né Como você viu Aí Os caras Brigando Brigando No meio do tempo Como é que pode